Olá! Estou de volta com mais um conto tradicional português. O conto de hoje chama-se A Noiva Formosa. E começa como todos os outros contos. Era uma vez um rei que tinha três filhos. Um dia chamou-os e disse que já estava velho e que desejava entregar o reino a qualquer dos seus filhos e por isso fossem procurar mulher na certeza de que aquele que trouxesse a mais formosa esse é que ficaria com o reino. Partiram todos os três. Os dois mais velhos voltaram passado pouco tempo casados com duas bonitas raparigas, mas que não eram princesas. O mais novo correu muitas terras sem achar mulher que lhe agradasse. Um dia chegou a um lindo palácio no meio do encampado e resolveu-se a pronoitar ali. Apareceu-lhe então um velho que o recebeu e deu-lhe um quarto muito rico e o hospedou muito bem. Ao outro dia, o príncipe contou o motivo da sua jornada. Pois pode dar graças à sua aventura porque não podia ir bater a melhor porta do que a minha disse o velho. Tenho uma filha que é uma formosura com um bom gênio e rica. O príncipe ficou logo contente e pediu para ver a noiva. O velho respondeu-lhe que não. Se confiava na sua palavra só a poderia ver no dia do casamento. O rapaz disse que sim e daí a pouco chegou o dia do noivado. Vieram muitas carruagens vistoso acompanhamento mas o príncipe não conhecia ninguém. Por fim, chegou a carruagem da noiva e foram todos a recebê-la. Vinha coberta de pedrarias. O rapaz ficou pasmado por vê-la tão feia como uma macaca. Como enfim tinha dado a sua palavra curtiu consigo o cru engano. Casou e levou a mulher para a corte de seu pai. Não se falava noutra coisa senão na macaca. O rei desgostou-se com o filho deu-lhe um palácio velho que tinha para ele ir para lá viver. O príncipe andava descontente mas tratava muito bem a mulher. Um dia o rei mandou avisar os filhos de que iria a visitar as suas noras. Todos aciaram as suas casas. Só a macaca pulando de contente pôs a caça numa felga. Escancalhou camas, quebrou vidraças e mais tropelias. Quando estava o rei para chegar e o príncipe viu que tinha a casa como um chiqueiro, disse-lhe a macaca Vai à casa do meu pai que me manda a laranja que eu deixei em cima da minha cómoda. O príncipe foi, deu o recado ao sogro, voltou e entregou a laranja à mulher. A macaca armou com umas mesas e cadeiras um trono. Sentou-se no alto e o marido a sofrer-lhe tudo. Quando o rei chegou à porta e já vinha subindo a escada, a macaca dá a laranja ao marido dizendo Atira-a com força ao teto da casa. De repente, a casa transformou-se no mais rico palácio do mundo, a mesa e cadeiras em um trono de ouro e ela em uma cara lindíssima como o sol. O rei ficou espantado do que via e a princesa disse-lhe Obrigada pela sua visita. Pode oferecer o seu reino a quem quiser porque eu sou a rainha dos impérios que estava encantada até encontrar quem fosse capaz de me fazer o que o príncipe, meu marido, me fez. Espero que tenham gostado. Até à próxima.